Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter depois que nós fazemos o replante de nossa orquídea. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe os vídeos. E se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a orquídea que eu realizei o replante. Se vocês não assistiram o vídeo de como replantar uma orquídea do gênero catleia, eu sugiro que vocês assistam. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, só acompanhar. Depois do replante dessa orquídea, eu trouxe ela aqui para esse espaço, um pouquinho longe das demais. E uma coisa importante que eu levei em consideração é a posição dela. Então, eu posicionei a frente dela virada para o leste, isso porque incentiva o desenvolvimento de raízes, o sol da manhã bate com mais intensidade e os brotos eles crescem mais eretos, eles não crescem tão tortos. Então, essa é uma das primeiras dicas que eu deixo para vocês. Sempre quando for posicionar uma orquídea, colocar a frente dela virada para o leste, que é onde o sol geralmente está nascendo, tá bom, gente? A segunda coisa que eu fiz é deixar ela três dias sem rega intensa. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pulverizador, um aspersor de água e apenas pulverizei ela com pequenos jatos no rizoma e nas raízes. Isso três dias apenas. Secou, eu fui lá, molhei um pouquinho, né, à tarde ou de manhã. E após isso, a gente pode já entrar, após esses três dias, a gente pode entrar com a rega normal, cuidando, né, para que não tenha um excesso de umidade e nem deixando o substrato muito seco. Então, o que nós devemos fazer? A rega, ela não tem um padrão porque cada região tem um clima. Você deve ter um cuidado para que o vaso nunca fique muito encharcado e nem muito seco entre uma rega e outra. Então, sempre entre uma rega e outra, o vaso deve estar sequinho. Lembrando que o substrato, ele seca de fora para dentro, né, então o que nós devemos fazer? Com uma varinha, alguma coisa, ou até mesmo com o dedo, você vai lá, empurra até o final, mexe um pouquinho e tira do vaso. Aí você vê se o substrato está úmido ou não. Então, aqui dá para observar que o fundo do meu vaso está úmido, então não tem tanta necessidade de eu estar regando ela, né, com muita intensidade. Pessoal, então com relação à adubação, nós devemos utilizar adubos, né, que contemplem o crescimento e desenvolvimento de raízes. Então, utilizar aquele adubo que seja específico para enraizamento e para crescimento da planta. Pode-se também utilizar o adubo de manutenção, que vai ter uma boa concentração de nitrogênio, que ajuda no desenvolvimento, né, da planta também. A adubação, ela deve ser semanalmente ou a cada 15 dias. Se for semanalmente, o ideal é que ela seja com doses mais homeopáticas, em doses pequenas. Mas, semanalmente, você pode utilizar a dose, né, correta, né, para a adubação, tá bom? Isso para quem tem pouca experiência, no caso, com relação à adubação, tá bom, gente? Essa orquídea, ela foi replantada aqui há cerca de uma semana e ela está soltando as primeiras raizinhas em sinal de uma boa adaptação ao novo substrato, ao novo vaso. Vou mostrar para vocês agora. Então, olha ali, gente, três lindas raízes verdinhas, né, estão bem bonitas, se desenvolvendo bem. Não vou chegar muito perto porque a câmera não aproxima mais que isso. Mas, estão muito saudáveis e provavelmente, né, ela vai se desenvolver muito bem. Então, amigos, é assim que eu cuido das minhas orquídeas depois do replante, né, tendo esse cuidado com a água, com a questão da luminosidade e também com a questão da adubação. Três coisas importantes no cuidado de uma orquídea recém-transplantada. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos. E não deixe de estar comentando como que estão ficando os vídeos aqui no canal, tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!